Vermelho ou verde? Parar ou avançar? Difícil é optar, mas essa era a escolha para muitos motoristas que cruzavam a ponte do rio Jundiaí para acessar a Avenida dos Imigrantes Italianos em Jundiaí. Ao mesmo tempo e no mesmo sentido, a sinalização no semáforo era distinta. Fiquei indeciso, né? Se entrar é capaz de porver um acidente aí que é fatal até, né? Porque é um cruzamento de muitos carros que passam aqui, né? Eu fui naquele principal ali, o vermelho ali, para evitar de sofrer um acidente. Não dá para dirigir assim. É triste a situação, né? Aí tem quem que fiscaliza isso. Perigo também para o pedestre. Atravessar a via é perigoso e contar com a sorte. Agora a gente vê ali o sinal vermelho. A gente espera que o motorista também siga aquele sinal vermelho e não o vede, senão o risco de ser atropelado é mesmo enorme. O erro e a confusão permaneceram durante toda a manhã. Nenhum agente de trânsito apareceu no local. O bom senso prevaleceu e nenhum acidente foi registrado.